Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA 5 Online, mano, hoje pra tá realizando mais uma corridinha chave aí, beleza galera? E hoje, mano, a corrida vai ser com o Ruiner, galera, aquele carro com paraquedas, mano, isso mesmo, ó, eu já tô com a rapaziada toda, mano, um salve aí. Salve! Salve, pessoal! Isso! Galera, lembrando que o link do canal da rapaziada tá aí na descrição pra você que ainda não conhece, mano, vale a pena você tá indo lá e se inscrevendo no canal deles, fechou? Então é isso aí, mano, ó, já deixa o like aqui, vou pegar o Ruiner aqui, se ligou? Que roupa que eu vou? Vou de Lanterna Verde aqui. Por que eu tô de capacete? Ah, quando vai aqui nesse carro, nesse coisinho, vai de capacete. Já tô pronto, vou postar milzão em mim, mesmo que eu não ganhe. Postar 100 no Bob, 100 no Alisson, 100 no Mandrake Gamer, 100 no Maureka, e 100 no Rafa. Estão me escutando? Sim, sim, sim. Então? Bora. Bora. E aí, peraí, no controle, como é que pula o controle? É o... Cadê o In Games? É o A, é o A. É o X. Eu tô aqui. É o A. É o A, é o A, é o A. Começou! Certeza? Vamos, 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 vamos. Eu não, acho que é analógico. Não. É o analógico, pô. Ah, é mesmo, analógico. O paraquedas que é no A, pô. Agora vocês me fizeram com o Pudir tudo. É no Y, Lomar. Pronto. Eita, pô, deu uma cacetada aqui, velho. Puta que pariu, mano. Já que pula. Velho, deu uma cacetada aqui no comecinho, mano. Nossa senhora, é o carro passando ali. Não viu eu. Uai, uai, Rafa, como assim vai ficar um paraquedas, não, cara? O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui? Olha a covardia, velho. Olha a covardia que está fazendo comigo aqui. Olha o outro paraquedas agarrando em mim, velho. Não, não bote de mim, não. Não, mas você está na minha frente, mano. Ai, ai, ai. Como é que eu faço? Ah, rapaz. Achei que eu, nossa, eu já ia restaurar isso aqui. Caralho, que corrida louca isso aqui, hein? Muito mal. O Rafa é malandrinho, mano. O Rafa é malandrinho, mano. O que é? O que é? Eu saquei. Ele solta o paraquedas e ativa de novo esse motherfucker, mano. Eu ia bater o vídeo em cima. Ah, perdi o checkpoint, vai para a puta que pariu. Ah, para a porra, mano. Oi. A mulher brincando aí. Não, não pulou. Não, não pulou. Vai, vai. Não, velho. Ah, não, velho. Me bater aqui, velho. Porra, cara. Eu, ah, vou dar isso aí, mano. Que isso, olha. Bora, bora, bora. Não, vou em ter isso, mano. Sacanagem, velho. Que pisada. Mano do céu, tem que ter muita tensão, velho. Ó, ó, o que é esse preto aqui, velho? Covarde. Lixo. Covarde. Covarde, covarde. Teu covarde. Teu covarde. Ladrão. Ladrão. Galera, tá de prova aí, ó. Frio na minha cara. Teu covarde. Aí, aí, não gira, não gira. Nossa. Agora pode rodar. Eu já peguei. Mano, eu peguei o outro checkpoint aqui, mas foi muito na cagada, velho. Vai, vai. Nossa, geral, não passou aqui. Covardia. Covarde. Covarde. Ladrão. Ladrão. Ah, não. Ah, não, não, não. Freire, freire. Nossa, agora eu passei. Pega o checkpoint. Mano, esse aqui tá disputado. É o Rafa que tá em primeiro, né? É o Rafa que tá em primeiro, né? Não mete essa aí, não, que eu tô se metendo na minha frente. Ah, entendi. Ah, entendi do tudo. Ah, agora entendi. Caralho. Ô, gente, 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 é tão bem meio. É mesmo, gente, é tão bem meio. Ah, mas é só o Rd que tá gravando. Aí o Rd. Bicho, eu quis inventar, velho. Eu quis inventar a loucura aqui e me deu mal. O quê? Pular no nitro? É, eu fui pular e abri meu paraquedas. Não, mas ele pulou e abriu o paraquedas. Ui. Ah, não, não. Ah, mano. Ah, mano. O cara bagunçou. O Rd e a Rd alguma coisa. O cara bagunçou. Caraca, velho. E avisaram pra atirar ele, né? Avisaram pra atirar ele. Tem que ser muito covarde pra fazer isso, velho. Muito covarde. O que o cara fez? Na hora de entrar no... Fechou. Fechou o Rd e me jogou lá embaixo. O que é que tá atrás de mim aqui? É o AK alguma coisa. É o que roubou. É o que foi, foi. Se ele quer passar, eu vou roubar ele. Isso, cara. É isso aí, vai. Ele é esperto, velho. Ele roubou. Caraca! Ele roubou naquilo. Ele é esperto demais, velho. Ele é esperto demais. Ele conhece já comida. Será? Aí a pergunta. E eu que sou ladrão, né? Não, você sempre foi sendo... E eu que sou ladrão. Ah, velho. Mano, é, mano, é, mano, é, mano. Ele conseguiu passar, que conseguiu passar, ô Rafa. Passou, nossa. Mas eu consegui passar ele. É, eu consegui passar ele. Gente, ele tá abrindo o paraquedas. A pessoa que não quiser, vai ter toda a velocidade. Mano. O que é que eu ia dizer? Opa, vamos, só que dá, velho. Só que dá. Eu só não tô entendendo por que o EF está caindo nessa corrida. Tem trepe, tem trepe. Cuidado, galera. Caraca, mané. Tem trepe. Bora, 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 galera, bora. Eu acredito que eu consigo recuperar mais algumas posições. Nossa. Pera. Calma. Nossa, velho, que merda. O que? Tem que ir muito alto. Tem que ir muito alto. Nossa senhora, velho. Mano, cuidado aí nesse aí do pulo, viu? Nesse do pulão. Tem que ir muito alto. Ah, mano, vai a merda. E fazer cagada, dá, morecá? Será que dá pra tentar fazer uma cagadinha aqui? Será? 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 Mentira, morecá. Você tem que ver que eu... Eu também fiz, também fiz, Rd. Você passou dentro do quadradinho. Eu, o Alisson, velho. Eu, o Alisson. Aham. Eu passei no mesmo quadradinho que você, velho. Caralho. Tinha que fazer o tambinete desse jeito, velho. Guardem bastante o pulo aí, ó. Vocês aí. Guardem bastante o pulo. Tem mais trepe zona aí. Mano do céu. Você não gravou, aí, dessa parte? No... No Rockstar Editor, não? É. Ó, tu, velho. Caraca. E aí? Oi. Ah, fica da puta. Que que é isso aqui, gente? Ai, pula. Não, bate. A coisa da Ammonation é pra bater. É, pode bater, né? Nossa, nossa. Não, não. A coisa da Ammonation, sim. É só uma placa. Caralho, é mesmo. Da Ammonation é pra bater, velho. Eu tava... Ah, o meu fechou, velho. Que ilustro. É, não, 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 não. Ah, eu sou mais espector. Caralho. Olha aí. O Rafa vai bater no próximo. Quer ver, Rafa? Ah, mano. Não, eu passei pelo lado. Eu caí dentro da casa. Eu caí dentro da casa. Ah, abriu pra mim aqui, ó. Nossa, senhora. Esse é o Alisson? Viu pra baixo. Não, eu tô atrás de você ainda, gente. Passou um bozinho aqui, ó. Trap louco essa corrida, mano. Mas é da hora, é da hora. Eu gostei dela. Muito massa, só que ela que saiu de trap. Passei e não bati ali, Jérgio. Ah, eu bati no que fechava embaixo. Ele tava fechando, cara. Fez igual a Doraus Furiosa. Massa, massa corrida. Boa. É o que? É Criador ou Rockstar? Criador. Criador, né? A Rockstar não tem capacidade de fazer isso aqui, nada. A Rockstar não tem discernimento mental pra fazer com ele. Ah, não. Cara, meu controle tá super bugado. Nossa. Rd, você passou dentro do buraquinho ali também? Ai, 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 ai. Nossa senhora, velho. Caraca, coi. Abatei, Rafa. Onde? Uia, velho. Achei que você ia abatei ali. Coisa das mentais. Com um buraquinho aqui que fizeram na placa. Você viu? Você? Mané do céu. Eu não sei, velho. Ah, velho. Eu não sei o que que tem, mas o meu carro. Não sei o que tem. Eu acho que fiquei primeiro de novo. Ah, mano. Ah, cara. Ai, Alice. Ai, Alice. Caraca, Alice. Que fiada, Rd, velho. Eu tentei passar, velho. O final vai ser empolgante. Eu tô logo avisando. Empolgante. Empolgante. Mano, eu... Velho. Eu tentei passar o Alice aqui. Se eu passar, deve ficar muito da hora. Que isso que? Rafa, Rafa. Isso, Rafa, você foi certinho no... Caraca, velho. Eu dei certinho ali. Caraca, galera. Que corrida doida, mano. Que corrida doida. Essa é da hora. Eu curti, eu curti. Rafa, não inventa, Rafa. Tu vai morrer aí, velho. Certinho, miserável. Ah, não. Ui. Cadê? O Rafa não terminou. Achei que o Rafa já tinha terminado. Mano, os dois buraquinhos que deu pra passar, eu passei, velho. Eu acho. Caralho. Eu sei que ia tomar o INC. Olha o Mandrake. Agora é o Mandrake. Mas de boa, galera. É isso aí, mano. A corrida super da hora, entendeu? Se tiverem gostado, deixa aquele like aí. Fechou? Mano, salve aí, galera. Tamo junto, galera. Fiquei primeiro. Vamos gostar desse like também, seus putos. É nóis, mano. Link do canal da rapaziada. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. É nóis. Fui! 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 Fui!